A Unipai tem um programa muito bacana de incentivo à arte e à cultura, que é o Pibia, e hoje nós vamos conhecer o grupo Pitoresco de Teatro aqui da Universidade. É um dos grupos que fazem parte desse programa, eles estão com uma peça que vai estrear dia 31 de outubro e a gente vai conferir tudo sobre essa peça agora. Atenciosamente, Senhor Owen! A Gília está no primeiro ano do Ensino Médio e é o primeiro ano que você está participando aqui do teatro? Sim, é o primeiro ano. E aí, como foi para você entrar aqui? O que aconteceu que te trouxe para o teatro? Gente, é maravilhoso, né? Eu sempre fui bem apaixonada e eu já fiz teatro quando eu era mais nova. E quando eu cheguei aqui surgiu a oportunidade e eu não pude perder. E como foi entrar no teatro, o tempo que você passou aqui na companhia? Ai, gente, foi maravilhoso aqui, todo mundo é maravilhoso, te recebe super bem. E cada apresentação, tipo, eu participei já da mostra de monólogos. É muito incrível. E agora, nessa peça, quem você faz? Eu faço a Alice, que é uma patricinha que vai causar. Eu não acredito. A mansão mais bafafá do momento e euzinha fui convidada para uma festa. Eu já imagino os flashes, as pessoas famosas. Eu vou ter em todas as revistas. Mas eu preciso arrumar minhas malas. Eu tenho que decidir que roupas eu vou levar. Mas eu não tenho nada para vestir. Eu preciso ir ao shopping. E o que você tem a dizer sobre a peça? Gente, sem dúvidas, ela é maravilhosa. A escritora original, a Agatha, é maravilhosa. E quem adaptou, que eu não vou falar quem é, é mais maravilhosa ainda. Olha, não faz perguntas difíceis. Porque senão eu vou virar um meme da internet. Ainda não. Não, eu não vou mentir. Vai, eu quero te assistir. É a minha história. Para de me dar perguntas. Você olha para essa cara e você imagina, isso é um detetive. Sim, isso é um detetive. Como é dar vida a um detetive? É bem complicado. Ainda mais sendo a pessoa que eu sou, que é tipo, completamente diferente de um detetive. Mas é legal, é desafiador. Mas é legal. Qual está sendo a parte mais legal desse processo de construção do personagem e da peça toda em si? É tipo, ser bem sério. Porque para mim isso pode ser até um problema. Mas é legal. Sim, pois não. Detetive Jones. Ok, cerque os perímetros. Estamos a caminho. É, parece que não encontraram barqueiro. A gente tem que ir. E a peça, como que está sendo esse processo de construção? Está bem legal, 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 legal. Porque, tipo, eu nunca imaginava que ia ser desse tipo. Porque, tipo, eu nunca participei também, esse é o meu primeiro ano. E eu estou achando muito legal. Ele pediu para eu continuar com o meu trabalho na ilha e pediu que dia 10 eu chegasse e fazesse as coisas que ele mandou na carta. Só isso. E tinha um cheque gordo como adiantamento. Fale-nos dos hóspedes. As pessoas que você levou até a ilha. Olha, era o grupo mais estranho de pessoas que eu já vi em toda a minha vida. Era diferente das pessoas que a gente costumava te levar. E como todo bom romance policial, é claro que não poderiam faltar os empregados da casa, né? O que você acha? A Débora que faz a custódia na peça. Você acha que todo mundo vai colocar a culpa em vocês primeiro? Eu acho que sim. Porque normalmente em filmes é sempre os mordomos primeiro, né? Bem engraçado isso. Fala um pouquinho da sua personagem pra gente. Bom, minha personagem, ela é um pouco misteriosa. Ela é empregada da casa. Ela é muito misteriosa. Eu achei isso bem legal. E ela não deixa transparecer um pouco sobre a vida dela. Eu gostei disso. Você faz tudo bem com sódio? Ela não gosta de tequila pra ela. Toma, aquela voz parecia um julgamento. E você tá desde o começo, né? Aqui da companhia. Desde lá do primeiro ano que a gente fez a peça Era Uma Vez. O que você evoluiu de lá pra cá? Nossa, eu evolui muito mesmo. Primeiramente, eu não conseguia, tipo, nem falar em público, digamos. E minha voz também evoluiu demais. Eu amo o teatro. É muito incrível. E agora o Eric aqui, que faz o Baltazar na peça. Eric, você é o culpado? Não, não fui eu. Não fui eu. Eu juro, eu juro. Voltei apenas na hora de se deitar e ela continuava imóvel, como se num sono profundo. Imaginei que fosse esse efeito sedativo. Então, deitei e também dormi. Hoje, quando acordei, ela estava imóvel. Percebi que tinha algo errado. Então, chamei a senhora da liga. Só assistindo pra saber. Eric, você como acadêmico aqui da universidade, o que você acha desse projeto de incentivo à arte e à cultura que a universidade dá? Bom, é uma oportunidade pros alunos mesmo terem essa opção de fazer a arte mesmo. Porque eu, como estudante de engenharia civil, não vi uma oportunidade de apresentar alguma coisa, por ser o curso também um pouco meio fechado, né? Mais contas, assim. Então, como eu fiz teatro desde criança, cheguei na faculdade e dei aquela parada, porque não tinha a mesma oportunidade. Aí descobri que tinha esse ano, fiquei sabendo. Aí me inscrevi e fiz o teste e consegui. Então, é muito importante, porque outras universidades não têm isso realmente. E é uma coisa diferente, que é legal pra cultura, pras artes e tudo mais. E chama mesmo a atenção pro povo, até que não é de fora, que não é acadêmico. Nós estamos aqui na cena do Kimi. Do Kimi. Já não sou uma boa repórter. Como o Thelma Beatrice, que está ao meu lado. E eu resolvi que eu vou trocar de microfone. Eu quero esse. Viu, produção? Aqui, ó. Pode trocar. Eu quero esse aqui, ó. Brilhoso. Esse é da Thelma. Tudo bom, Thelma Beatrice? Tudo ótimo. E o seu compromisso é com quem? Com a verdade. Fala um pouco da sua personagem pra gente. Ela é uma jornalista investigativa que está à procura de saber quem que é o assassino. Ela vai investigar, ela vai questionar para as pessoas que está todo mundo, assim, querendo saber quem que é. Então, ela vai questionar as pessoas pra ver quem que eles acham que é. Pra depois a gente descobrir quem é o verdadeiro assassino. E o que você tem a dizer sobre a peça e pro pessoal que está em casa pra vir assistir a gente? Pra vocês aí de casa vir e não perder, porque vai ser a peça. Nossa, eu estou super animada com a peça, vai ser maravilhosa. É instigante, você vai ficar assim, meu Deus, quem que é o assassino, quem que é o assassino. É muito boa a peça e eu recomendo vocês virem. Então faz a Thelma aí, pega o microfone e faz um convite pra aquela câmera ali, ó. Eu sou Thelma Beatrice e eu estou te convidando para a peça. E não sobrou nenhum. Dia 31 de outubro, aqui no Teatro da Unipar. Compareçam. Perdi o emprego, produção. Tchau. Agora a gente vai conversar com uma pessoa que já é bem conhecida aqui do nosso canal, né? Aqui do ATV+, tem um programa aqui na TV e ele é o diretor do grupo pitoresco de teatro. É o Luiz Fernando, tudo bem? Tudo bem, Bruna. Prazer estar com você no Fala Aí. Então, fala um pouquinho pra gente da sua companhia, do pessoal que participa aqui com você. Bruna, a companhia é muito bacana. Inclusive nós inserimos o nome de Pitoresco Grupo de Teatro Unipar justamente porque temos todo tipo de pessoa aqui. Crianças, mais jovenzinhos, adultos, professores. A repórter. A repórter. Temos pessoas que querem seguir a carreira de atores, atrizes e outros que só estão por hobby mesmo, por gostar do teatro. Então, tá um grupo bem bacana e totalmente focado no ensino do teatro mesmo. Em aprender tanto a parte teórica que a gente teve no início do ano, quanto a parte prática que é agora nessa correria da montagem da peça. E é aberto pra todo mundo, né? Não precisa ser acadêmico aqui da universidade pra fazer parte. Exatamente. O projeto, ele se chama PIBIA, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Artística. E consiste justamente nisso, fomentar a arte e a cultura, não só nos acadêmicos, como nos membros da comunidade em geral que queiram participar. É claro que existem regras, né? Então, o projeto no começo do ano, ele é divulgado através de edital, regulamento, todas as informações através de documentos que são postados no site. E algumas regras pra poder participar desse projeto que vale a pena ler com calma e ver se tem a intenção mesmo em obedecê-las, né? E do contrário, é partir pro abraço e partir pra arte e tem que gostar, né? Não pode participar porque é um ano todo de aprendizagem, são encontros semanais, não é apenas um encontro. E que a gente estuda a arte, então a pessoa tem que vir pro prazer. E pros acadêmicos é muito interessante porque eles possuem um auxílio financeiro também, segundo o edital. Num valor determinado pela reitoria, é que eles podem usufruir com o auxílio, né? E claro, a certificação de horas culturais pra todos que participam, inclusive pra aqueles que não são alunos. E o incentivo da universidade à arte, à cultura é muito interessante, né? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que todo segmento, qualquer segmento, seja empresarial, seja educacional, ele tem que ser pautado com a arte também. A gente pode ter como exemplo as próprias empresas que fazem as cipates e nessas cipates, que são os encontros dos próprios trabalhadores, tem arte e cultura nessas cipates, seja uma apresentação de teatro, de música, de dança. Então é preciso, e até incentivos dos próprios funcionários estarem em algum projeto de arte. Então a gente vê muito a corporação da polícia, por exemplo, que tem uma banda, que tem uma camerata. Então a arte, ela precisa estar presente em qualquer segmento, seja educacional, empresarial e também familiar, sem dúvida. Agora vamos falar um pouquinho da nossa peça, que esse ano é um desafio não só pra você como diretor, quanto pro pessoal que tá participando, né? É diferente de tudo que a companhia que já fez, é um suspense, é isso mesmo? Fala um pouco pra gente. Exatamente. Em 2013, que foi o ano da estreia do grupo, nós fizemos, como você bem sabe, ficamos muito felizes com o resultado, foi uma peça infantil, era uma vez em busca da felicidade. Você teve participação com o Vinícius na redação dessa peça e ficou incrível. No segundo ano nós partimos pra um clássico literário, que foi o Alto da Barca do Inferno, que foi muito bem quisto pelo público. E agora a gente parte pra um clássico da literatura policial, né? da literatura popular mundial, porque é uma obra de Agatha Christie, que é uma grande escritora britânica. A peça, ela foi baseada na obra do Caso dos Dez Negrinhos, que foi o livro mais vendido de Agatha Christie, na data de 1939, ou seja, século XX. E fora também que ela é uma grande escritora, tá inclusive no Guinness Book, como uma das escritoras que mais bateram o recorde de venda de livros e de suas obras, né? E claro, a mais conhecida, a mais vendida é essa que nós vamos fazer. Essa história é incrível, não sei se já pode falar da história. Só um pouquinho, bem pouquinho. Bom, a história é bem legal. Um grupo de pessoas que cometeram pequenos delitos no passado, eles são convidados por uma pessoa misteriosa, que eu não vou falar quem é, só assistindo. Eles são convidados pra passar um fim de semana numa mansão, numa ilha onde ninguém tem acesso. Não é fácil ter acesso nessa ilha. E eles ficam todos deslumbrados e eles vão pra essa ilha. E nessa ilha, nesta casa, nessa mansão, acontecem muitas coisas sinistras. Daí a titulação de suspense na peça. Não posso falar mais, só assistindo, mas é imperdível. Então, tá todo mundo convidado pra vir assistir a nossa peça. Que dia vai ser? Dia 31 de outubro, último sábado de outubro, às 20h, aqui no Teatro da Unipar, no Campo Sede. Não perca, os ingressos têm que ser retirados na Diretoria de Cultura ou no Departamento do Prove. Ambos ficam aqui na Unipar, aqui no Campo Sede. Isso aí, fica o convite pra vocês. E o Falei de Hoje fica por aqui. Fica aqui o nosso convite pra você vir assistir a gente, dia 31 de outubro, aqui no Teatro da Unipar. Retire o seu convite na Diretoria de Cultura da Universidade. Nós esperamos todos vocês pra virem conferir este romance policial intrigante, suspense e maravilhoso. Um beijo e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho